Salve meus queridos, tudo bem? Thiago aqui na área, sejam bem-vindos a mais uma aula do Jornada. Hoje temos uma aula muito completa e rica em informação, em conteúdo para você. O manual do Google AdSense. Se o Google AdSense tivesse um manual, como que ele seria? Eu quero passar para vocês o meu manual do Google AdSense. Posso dizer para vocês que eu sou um especialista no Google AdSense. Por que eu me considero um especialista? Porque o Google AdSense é uma das coisas que me formou como profissional. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Então eu conheço muitas coisas. Eu posso dizer com propriedade que eu sou um especialista, pois eu estudo isso todos os dias, trabalho com isso e também dou aulas sobre isso. Ensino outras pessoas sobre o Google AdSense. Eu digo para vocês que o Google AdSense é uma excelente oportunidade para quem quer fazer dinheiro na internet de forma honesta, de forma certa, de forma estável e até mesmo escalável. Pense no seguinte, você pode fazer da internet o negócio, você pode fazer muitas coisas na internet, como vender produtos, fazer mentorias, você pode ter um site e monetizar esse site, que é o ponto central aqui do que eu vou ensinar. Você pode fazer N coisas para fazer dinheiro na internet. De fato, se você está buscando fazer dinheiro na internet, você já deve ter sido impactado por muitas propostas de ganhar dinheiro na internet, de muitas formas, certo? E o Google AdSense é uma dessas formas. E eu vou dizer para vocês que, apesar de ser uma plataforma do Google, não é tão conhecido assim como todo mundo imagina, certo? As pessoas conhecem mais o Google AdSense pelo YouTube. Quem trabalha com o YouTube e vai monetizar o seu canal, consegue bater os mil inscritos, 4 mil horas assistidos de vídeos, consegue a monetização através do YouTube e o YouTube paga através do Google AdSense. Inclusive, vou mostrar também uma conta de AdSense de YouTube para vocês verem a diferença aqui. Mas o que muita gente não sabe é que você pode colocar o Google AdSense fora do YouTube, fora de um site hospedado dentro do Google, que é um site seu, certo? Um site com o seu domínio, com o seu assunto, um site escrito. Imagine só você ganhar dinheiro na internet sem precisar vender um produto, sem você precisar aparecer. E você consegue fazer isso com o Google AdSense, trabalhando com o programa de afiliados do Google. Perfeito? Para que vocês não fiquem olhando somente a minha cara aqui, é claro que eu trouxe um manual mesmo aqui para vocês, né? E tem muita coisa aqui através desses três pilares. que é o que é exatamente o Google AdSense, como provar um site, aprovar um site, né? Nós vamos já já ver e como ganhar dinheiro com o Google AdSense, tá? Bom, primeiramente, Google AdSense. Se você entrar no domínio google.com.br adsense, tá? Não precisa nem digitar todas essas coisas aqui, ó. Então, você já vai cair nesse site aqui, onde você vai ter algumas informações sobre esse programa do Google, Google AdSense. Então, se você for descendo aqui no site, você vai ver a explicação que eles... Você pode ganhar dinheiro com o seu site, né? Site mesmo. Você pode disponibilizar anúncios dentro do seu site, tanto no site web, como também nos sites dispositivos móveis. E você pode trabalhar falando de vários assuntos dentro do Google AdSense. E também pode trabalhar falando em outros idiomas. O inglês, América do Sul, o espanhol também, Oriente Médio e África, e países asiáticos, os países do Pacífico. Quais são algumas categorias aqui que o Google AdSense indica? Aqui é só uma calculadora, tá, gente? Mas já dá um bom norte aqui pra nós. Deixa eu ampliar essa tela aqui. Eu tô achando que tá muito pequena a leitura. Bom, você pode falar sobre artes e entretenimento, automóveis, casa e jardim, ciências, comidas, compras, computadores, aparentes eletrônicos, comunidade, online, comércios, indústrias, condicionamento físico, emprego, educação, esportes, finanças, hobbies, imóveis, jogos, lei, governo, livros, literatura, notícias, sociedade, pessoas, pets, animais, referências, saúde e viagem. Bom, vou clicar aqui apenas sobre casa e jardim. Deixa eu selecionar aqui América do Sul, calcular. Bom, se você tiver 50 mil visitas mensais no seu blog, no seu conteúdo sobre casa e jardim, em um ano, a sua estimativa, isso aqui é estimativa, é de ganhar 3 mil dólares, né? Você vai ganhar uns 15 mil reais aí. É só se dividir 15 mil aí por 12, que você vai ter uma receita aproximada que você teria falando sobre saúde, tendo 50 mil visitas dentro do seu site. Se você aumentar aqui, obviamente, você vai ganhar muito mais aqui, né? Pra você chegar ali, por exemplo, aqui até, vamos colocar aqui, o valor também é de pessoa pra pessoa, né? O resultado, o valor. Pra mim, você tem que fazer essa pergunta, quanto que faria sentido pra mim? 5 dólares dia? 10 dólares dia? O que que faria sentido? Isso aqui, essa calculadora, ela é excelente pra você justamente pensar nisso aí. Que conteúdo eu quero falar? E quanto que eu quero ganhar? O que que você estaria satisfeito em ganhando, né? Vamos supor aqui, eu estaria satisfeito em ganhar 100 mil dólares mês, ano, perdão, que daria uns 500 mil reais. Pra eu conseguir, pra eu conseguir falar, ganhar esse montante de dinheiro, nesse nicho de casa e jardim, eu precisaria de um milhão de visitas mensais dentro do meu blog. Então, aqui já tá tendo uma estimativa pra eu fazer todo esse dinheiro. 500 mil reais por ano é muito dinheiro, certo? Daria pra viver, fazer carreira disso. Por isso, isso aqui deve ser pensado como uma empresa. Quando você vai abrir um site, um blog, falar de um assunto, pense nisso como uma empresa. Uma empresa que precisa estar bem localizada, precisa ter tráfego constante de pessoas consumindo o seu conteúdo, pra que isso gere a receita, o dinheiro. E da onde vem esse dinheiro, Tiago? Por que que o Google está me pagando pra falar sobre esses assuntos? Na verdade, quem paga o Google são os anunciantes. O Google está repassando pra você parte da comissão. Então, teoricamente, você é um afiliado do Google. Então, o anunciante faz um anúncio dentro do Google Ads. Google Ads é diferente do Google Adsense, né? Tem diferença? E, através desse Google Ads, pode ter uma rede de display, que são um banner de imagem. E esse banner pode aparecer dentro do seu site. Você, que tem tráfego, alugou um pedaço do seu site pra que esse anunciante do Google entre lá dentro. Então, parte do que esse anunciante pagou pra exibir esse anúncio pro seu visitante, será repassado pra você. E é claro que existem N regras pra esse valor ser repassado. Você ganha de duas formas, pelo clique no anúncio e pela visualização do anúncio. Só do fato do anúncio aparecer dentro do seu site, você passa a ganhar por ele pelo chamado RPM, que eu já vou falar sobre isso. E você também ganha pelo clique. Perfeito? E é claro que existem regras em relação a impressões e cliques. Precisa ser um clique de valor? Precisa ser uma impressão de valor? Não adianta você clicar no seu próprio anúncio, ou mandar pessoas clicar no seu anúncio, ou ir contra as regras, estimular as pessoas a clicarem nos anúncios. Tem que ser natural. Tem que ser um clique que gera valor pro cliente do Google, gera pro seu blog também, e também para o cliente. Perfeito? Se esse clique não for real, esse tráfego não for real, considerado um inválido, você vai receber essa subtração, desse cálculo, dentro da sua conta do AdSense. Perfeito? É isso. Eu vou mostrar aqui uma conta do Google AdSense pra vocês, mas antes de terminar aqui com essa calculadora, eu só quero explicar pra vocês que, dependendo do assunto que você vai falar, a monetização, ela muda. Casa e Jardim é de interesse de 98% das pessoas, certo? Agora, finanças, nem tanto. Existe um público muito menor, porém, o resultado, ele é superior. Lá em Casa e Jardim, eu precisaria de um milhão e meio de visitas. Agora, olha a perspectiva, caso você queira falar de finança, de quanto você irá monetizar. Com muito menos visitas, você monetizaria basicamente a mesma coisa. Perfeito? Só pra vocês entenderem. É claro que aqui o público, será mais difícil a aquisição desse público, tanto no orgânico, como em redes sociais, etc. As pessoas tendem a ter, isso aqui tende a ser menos viral, entende? Do que outros assuntos que você falar de pets, casa e jardim, que normalmente são as que as pessoas compartilham, né? Então, precisa ter uma certa autoridade pra você falar desse assunto e conseguir um tráfego tão interessante quanto esse aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui uma conta do Google AdSense por dentro. Eu estou abrindo aqui pra vocês uma conta que monetiza. Uma conta que está monetizando, perfeito? Então, o que você vai ver dentro do Google AdSense? Os ganhos estimados. Então, você vai ter o ganho do momento, o ganho de ontem, dos últimos sete dias, o ganho que você teve durante o mês até agora e dos últimos 27 dias. Aqui embaixo, pra exemplificar pra você, eu tenho aqui o desempenho. E esse desempenho mostra muito em relação ao valor do que você vai ganhar, certo? Esse site teve 12 milhões de visualizações de página. O RPM, isso é, cada mil impressões está pagando 2 dólares. teve 40 milhões de impressões, 500 mil cliques e o Google AdSense está pagando 500 de dólar por clique, certo? De anúncio aqui dentro desse site. E o CTR, que é a taxa de clique sobre o anúncio, é de 4%. Perfeito? Então, eu posso ganhar pelas impressões, como eu disse pra você, eu também posso ganhar pelo clique. E o próprio Google AdSense gera esse valor pra você, baseado no nicho, no assunto, nos artigos que você tem, nos artigos que você está colocando e no público que está visitando o seu site. Aqui eu coloquei hoje até o momento e os números são menores. Ali estava nos últimos sete dias, tá? Então, hoje está 2 dólares a cada mil impressões e 500 de dólar por clique. Teve 45 mil cliques, que gerou até o momento 2.300 dólares. Perfeito, gente? Então, vamos seguir aqui. Agora, nós temos outro tipo de conta, que é a conta do Google AdSense, porém com ganhos do YouTube. Olha que legal. Então, essa aqui é uma conta que ela só monetiza os ganhos do YouTube. Então, tem aqui um saldo pra cair, um saldo que você já recebeu. Então, você também tem isso. Isso aqui você integra lá no seu YouTube. Dentro do seu YouTube, aí você pode ter uma conta dessa aqui. Inclusive, em vez de ser azul, ela é cinza, né? Mas também não quer dizer que você pode ter um site dentro dessa conta. Você pode. Você pode, inclusive, aqui do lado esquerdo, criar um site. E, mesmo assim, também tem a monetização do YouTube. Aqui em cima, vocês podem ver que tem o YouTube aqui. Então, essa conta, você pode ter o YouTube e os sites ao mesmo tempo na mesma conta. Você vê os ganhos das duas coisas ao mesmo tempo. Jóia? Então, vamos lá pro nosso manual, que nós temos muita coisa pra falar aqui no nosso manual, né? Então, eu já expliquei pra vocês o que é o Google AdSense, né? Onde posso ter o AdSense. Você vai entrar no site do Google AdSense. Você vai clicar aqui nos primeiros passos. E você vai precisar ou integrar o seu canal do YouTube, ou você vai poder integrar o seu site. Aí existem regras pro site, etc, né? Deixa eu fechar essas abas aqui, pra ficar só com o mapa. Perfeito? YouTube e site. Quantas contas de AdSense eu posso ter? Uma conta por pessoa. Perfeito? Você não pode cadastrar o seu documento e depois tentar abrir outra conta que não vai dar certo. Quantos sites posso ter em uma conta? Eu já cheguei até 25 sites e quando tentei cadastrar o 26º site, não foi possível. O Google AdSense não permitiu que eu cadastrasse mais sites. Mas, inclusive, essas regras vivem mudando. De repente, eles podem baixar isso aqui pra 15, pra 10. É o Google que determina. A última vez que eu cheguei nesse número de sites em uma conta foi de 25. Perfeito? Inclusive, essa regra pode ter mudado. Eu não cheguei mais nesse número de sites pra saber exatamente o valor exato de quantos sites você pode ter por conta. Mas, foi o número que eu cheguei. Antigamente, era possível colocar sites ilimitados dentro da sua conta, mas o Google tirou isso aí, né? Pra você... Limitou a sua conta. Em números de sites que você pode cadastrar lá dentro. E eles são donos do negócio, né? O Google é dono do negócio. Acredito que possam existir contas privilegiadas. De repente, contas diferenciadas que possam ter mais sites. De repente, é o Google. Isso que determina a relação à quantidade de sites que você pode colocar. Mas agora, a coisa mais maravilhosa de se trabalhar com o Google é que ele monetiza em dólar. Nós sabemos que o dólar, ele é cinco vezes a nossa moeda, né? Então, ganhar em dólar já é uma grande vantagem para se trabalhar com o Google AdSense. Monetização em dólar. Perfeito, né, gente? Monetização em dólar. Quer um estímulo maior que esse do que trabalhar? Ganhar em dólar. No Brasil? Perfeito. Vamos seguir aqui. Bom, tem vários detalhezinhos para falar sobre como aprovar o site, né? Que até o momento você já deve ter entendido que você pode ter um canal no YouTube. E você pode ter um site no YouTube para monetizar o seu canal até o presente momento. Essas regras também mudam. Mil inscritos e quatro mil horas de vídeos assistidos nos seus vídeos. Mais um site. Agora, um site tem muito mais requisitos. Muito mais requisitos para você receber os anunciantes do Google dentro do seu site. É claro que o Google não vai colocar qualquer tipo de anúncio dentro dos... Não vai colocar os anunciantes dele dentro de um site que não segue as políticas deles, né? Que tenha coisas que batem nas políticas, né? E por isso que a gente precisa entender esses detalhes de como aprovar um site. Muitas pessoas até entendem o que é o Google AdSense, mas não conseguem passar dessa etapa de aprovação. Porque ela realmente não é tão fácil, né? E cada vez mais ela fica mais difícil e mais rigorosa. Principalmente com as leis de políticas de privacidade. Então, o que eu recomendo? Ter artigos de qualidade. Já vou explicar o que é um artigo de qualidade. Ter o seu próprio domínio. O Google AdSense não aprova subdomínios. Você precisa primeiro aprovar o seu site, né? O seu .com, o seu .com.br Esses domínios você registra por... Registro.br, GoDaddy, NameShip, tantas outras ferramentas aí de cadastro de domínio. Perfeito? Nessa parte aqui você já entendeu que para entrar nesse jogo você precisa investir um dinheiro. Já começa por aqui. Para você ter o seu domínio, você precisa pagar. Aí, de quanto é esse valor? Para dominios.com.br você vai pagar aí no máximo até entre R$45,00 a R$60,00 por domínio por ano. Tá bom? O pagamento dos domínios sempre são anuais. Independente que seja .com ou .com.br. Perfeito? Seguindo aqui. É claro, seguir as políticas do Google. O Google tem políticas de editores. Se você entrar aqui no Google. Vamos colocar aqui. Políticas de editores do Google AdSense. É uma lição de casa que eu passo para os meus alunos. Então, o Google tem as políticas do programa do Google. Então, é de editores e também tem as políticas do Google AdSense. Que eu recomendo que você leia para você entender o que você pode e não pode fazer e evitar. Para trabalhar com o Google AdSense. Vamos voltar aqui. É óbvio que você precisa ter tráfego. Afinal, se o seu site não tem visitas, logo você não ganha dinheiro. Porque os anunciantes do Google precisam aparecer para pessoas. As pessoas podem clicar ou ver esses anúncios. Então, você ganha. Se não tem tráfego, não tem monetização. E se o meu site ser reprovado, o que eu faço? Na verdade, dentro do Google, você pode ver o motivo da sua reprovação. Você vai lá, aplica o seu site. Fiz tudo certo. Mesmo assim, foi reprovado. Então, o Google vai informar, em boa parte dos casos, o motivo da sua reprovação. E quais são os motivos mais comuns? Podem ser vários, tá? Mas alguns, esses são os que eu mais vejo. Comportamento de navegação. Conteúdo de baixo valor. Falta de conteúdo do editor. E sem detalhes claros. Quando a navegação é alguma coisa no template do seu site. Ou na escrita dos seus artigos. Que pegou. Então, o Google não aprovou. Se você chamar as pessoas para clicarem no anúncio. Isso é um comportamento de navegação. O seu site, ele não funciona direito. Não tem clique. Não funciona os menus. Não funciona no responsivo. Acessibilidade. Então, você pode ter problemas de navegação. Conteúdo de baixo valor. É você produzir artigos. Ou com nenhuma qualidade de escrita. Ou estrutura lógica de produção de conteúdo. Então, eu já vou explicar sobre um bom artigo. E você vai matar isso aqui. E o negócio vai mais matar de cara. Essa questão do conteúdo de baixo valor. Falta de conteúdo do editor. Às vezes, o seu site não tem as schemes. A estrutura de um conteúdo do editor. Às vezes, o conteúdo do editor. Que é o conteúdo propriamente do seu blog. Não está dentro do seu blog. E você literalmente não é aprovado por isso. Precisa ter conteúdo. Precisa ter conteúdo. E se o Google não fornecer detalhes claros. Isso é. Você entra lá dentro da sua conta do AdSense. Reprovou. Entra lá no menu do site. Requer atenção. Clica lá. E aparece. Seu site não segue as políticas do Google AdSense. Meu amigo. O Google não determinou o que você fez. No entanto. Você fez alguma coisa errada. Pois de fato, seu site não foi aprovado. Quando você não tem detalhes. É como ter. Como tentar procurar uma agulha no palheiro. O que aconteceu? Você pode ter um artigo. Que não cumpre as regras. Você pode ter alguma coisa dentro do seu site. Que está quebrando as políticas. O que você escreveu? Que tipo de artigo você fez? Que tipo de assunto você falou? Tem umas coisas que são tão óbvias. Que não precisam ser ditas. Por isso. É importante você ler as políticas. Para você entrar nesse programa. Porque se você recebe uma reprovação. Sem o detalhe. Você vai ter que ler do mesmo jeito. Todas as políticas. Tá? Para tentar entender. Aonde. Aonde você pegou. Para você não conseguir a aprovação. Vamos voltar aqui. Mas. Não desista. Porque. Você pode solicitar mais de uma vez. Caso seu site tenha sido reprovado. Não quer dizer que você não vai ser aprovado. Numa segunda tentativa. Numa terceira. Você pode tentar até cinco vezes. Mas. O que acontece de passar depois de cinco meses. Depois de cinco meses. Ainda você pode solicitar uma sexta vez. Mas aí o Google. Vai. Determinar um prazo. Para você solicitar isso novamente. Pode levar alguns meses. Então o Google vai determinar. Você vai poder solicitar depois de 60 dias. 90 dias. Tá bom? Por isso é importante. Você ser aprovado aí. Fazer as coisas certinho. Só vai solicitar a aprovação do Google AdSense. Se você entendeu aonde você errou. Você consertou. E aí então você tenta novamente. Conteiro de baixo valor. Ah. É a quantidade de artigos que eu não tenho no meu blog. Eu não vou lá direto no Google. E solicito de novo. O que eu normalmente faço? Eu duplico a quantidade de artigos. Eu melhoro a qualidade dos artigos. Então eu solicito de novo. Então eu corrigi algum problema. Que o Google me informou. E tentei de novo. As chances são muito altas de eu ser aprovado. É muito difícil você ser reprovado até 5 vezes. Até 5 vezes. É difícil. Você chegar lá. Mas pode acontecer. Mas só para você ficar sabendo. Eu nunca vi um número limite agora. Você não pode solicitar mais. Então quanto a isso. Você pode tentar em conseguir. E conseguir entrar nesse programa. Bom. Qualidade de um bom site. Eu fiz uma listagem da qualidade de um site. Que eu considero bom. E consequentemente o Google. Bom. O que que quais são as qualidades que um site bom tem? Artigos com SEO. SEO é sigla para Search Engine Optimization. Otimização para sistemas de pesquisa. Se os seus artigos seguem uma coerência de palavra-chave. Você entende o que é SEO e posicionamento. A importância disso para o seu blog. Você vai fazer esse trabalho. Não saia somente escrevendo artigos e artigos dentro do seu blog. Sem entender que um artigo precisa ter uma palavra-chave. Ele precisa seguir uma linha editorial. Uma estrutura lógica de escrita. Subtítulos, parágrafos, sentenças curtas. Uma imagem. Um artigo coerente com o que você está informando. E boas práticas. O seu artigo ele precisa ter. O seu blog ele precisa ser robusto. Precisa ter artigos. Imagine só. Você faz um blog hoje. Faz um artigo e solicita aprovação. Você não vai ser aprovado. Você vai ser reprovado por baixa qualidade. Conteúdo de baixo valor. Então você precisa ter uma quantidade de artigos dentro do seu blog antes de solicitar. Não existe nenhum lugar do Google AdSense que esteja escrito quantos artigos você precisa fazer. Mas nós e a minha experiência já me diz que sites novos que não tem nada. 99% de chances de ser aprovado. Quase não saiu a palavra aqui. Ser transparente. O que quer dizer ser transparente? O Google zela pela transparência dos sites. Ter o nome do autor nos artigos. Ter uma página de contato para que as pessoas possam entrar em contato com você. Página sobre nós. Informações claras no rodapé sobre você. Número de contato. Nome do autor no artigo. Tudo isso é referente à transparência. Tudo isso aqui. Artigos do SEO, blog. Tudo isso aqui gente. É um conteúdo de um vídeo inteiro. Por isso que eu não vou ficar me alongando muito nisso aqui. Porque isso aqui é só um encaminhamento aí para você ir entendendo. Vamos abrir aqui o wall.com.br, que é um dos maiores portais aí do Brasil, que tem anúncios. Deixa eu desativar o adblock aqui para você ver aqui. Então quando eu estou dentro de um site aqui na internet, aparece um anúncio aqui. Vai aparecer outros aqui no meio do blog. Vou abrir esse artigo aqui de futebol. Então quando você está na ver, esses grandes portais fazem dinheiro desta forma. Então eles geram conteúdo e através desse conteúdo entram os anúncios. Espera aí que eu estou em outro lugar aqui. Cliquei no artigo de futebol, entrei no negócio de pago seguro. Acho que eu cliquei em algum lugar errado. Então tem uma publicidade aqui em cima. Vai ter outra publicidade aqui do lado direito. Outra publicidade aqui no final do artigo, etc. Você já entendeu que é por clique e por visualizações. Inclusive esses grandes portais não trabalham somente com a rede do Google AdSense. Eles trabalham com outras redes também, através de uma outra ferramenta do Google chamado Ad Manager. E fazem essa organização desses anúncios através de um sistema chamado Ad Exchange. Gente, só para não dar nó na cabeça de vocês, vamos continuar falando do AdSense aqui. O AdSense compra dentro do ADX. Então é isso que importa. A ilustração é coerente. Posso usar esse modelo aqui como ilustração. Bom, qualidades de um bom artigo. A gente sabe que a gente pode ser reprovado por conteúdo de baixo valor. Quais são os conteúdos que eu considero um conteúdo de bom artigo? Conteúdo original, ele pode ser até um conteúdo agregado, um conteúdo de uma informação já pré-existente. Mas ele precisa ser original, escrito por você. Ele precisa ter uma imagem dentro do artigo, uma rich media. Uma mídia. E a resolução recomendada pelo Google é a largura de 1.200 pixels, tá? Aqui a altura eu uso 800, porque daí fica uma imagem, paisagem bem legal. Então essa é a dimensão recomendada pelo Google. No mínimo 1.200 pixels de largura, só imagem. 800 aí é o que eu uso, né? Para a imagem ficar bem legal, enquadrada ali dentro do blog. Artigos acima de 600 palavras, separadas por subtítulos, parágrafos com sentenças curtas. Eu já vi blog que as pessoas erram em detalhes tão simples. Às vezes elas escrevem títulos todos em letras maiúsculas, um subtítulo dentro do artigo e um parágrafo de tamanho de um pergaminho. Então, são coisas que quando você entende a questão do SEO, as boas práticas de escrita, você não vai cometer. Por isso, você deve evitar isso aí. O que significa uma sentença curta? Quer dizer que dentro de um parágrafo, quando uma pessoa está lendo, ela pode se cansar na leitura. Então, você escrever corretamente, pontuar corretamente, é importante. Dentro de um parágrafo, você pode ter várias sentenças, que é desde a primeira palavra até o primeiro ponto. Abaixo de 12 palavras até o primeiro ponto é uma sentença curta. Dentro de um parágrafo, você pode ter mais de uma sentença. Uma escrita boa, bem clara e menos que não seja cansativo. Você tem isso e multiplica por 30, você tem boas chances de você aprovar o seu site. Perfeito? E é claro que o seu site precisa ser acessível. Então, ele precisa ser responsivo. Você pode estar vendo esse vídeo que eu estou gravando agora através de um computador, mas saiba que a internet está com o celular nas mãos. Eu vou dizer para você que 98% da internet está com um celular na mão, navegando na internet. E por isso, se o seu site não funciona dentro de um celular, você já perdeu 98% do seu negócio. Então, tenha um site responsivo. Quer dizer, adaptado para os dispositivos móveis. Tablet, celular, computador. Se o seu site puder se enquadrar numa geladeira, aquelas geladeiras modernas que tem um tablet gigante, se funcionar ali, meu amigo, você já está no caminho certo. Você entendeu o que é responsivo, você já está mitando. Perfeito? AMP é uma sigla para Accelerate Mobile Pages. É um programa, uma ferramenta do Google. Um recurso do Google que você pode colocar dentro do seu site e construir um site. O site do Google dentro do seu site. Sabia que existe o próprio site do Google, que o Google considera o site perfeito? É o site AMP, acelerados para dispositivos móveis, que vai priorizar a leitura do seu conteúdo e impressão de anúncio. Então, o AMP é um plugin que você pode colocar dentro do WordPress. Você pode ter um site dentro de muitas ferramentas, mas o WordPress é a ferramenta mais famosa. Logo em seguida, outras como o Wix, o Blogspot, etc. Ou você pode construir a sua própria estrutura de site. Não é problema em relação a isso, mas essas ferramentas como o WordPress, elas já têm muitos desses recursos já prontos. Imagine você ter que programar todos os seus artigos para a AMP. Se você começar a ler a documentação do AMP, você vai ver que ela é enorme. Que você precisa seguir e transformar os seus artigos. Então, o AMP é importante. O Web Vitals é uma recomendação para sites que entram muito na parte de SEO, nas partes de recomendações. O seu site, ele carrega rápido? O seu site, ele tem bons pontos de toque da acessibilidade das pessoas? O seu site, ele prioriza o conteúdo? Ele tem uma... Ele é rápido para acessar? Ele segue as políticas? Inclusive, eu vou abrir aqui, tem um site do Google chamado WebDev, que você pode justamente testar isso aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que é no menu aqui. Vamos lá. Medir, ó. Você pode clicar aqui em medir, você coloca o link do seu site e ele vai te dar uma nota do seu site. Acessibilidade, performance, usabilidade, etc. Vai dar uma nota baseada no seu site, em como ele... Se ele acessa rápido no celular, como que ele acessa no computador, se precisam ser corrigidos detalhes no seu site. Então, é importante você seguir isso aí. Também é um conteúdo gigante aqui, que nós precisaríamos fazer uma aula aí para falar sobre isso. Existem duas siglas novas que você pode... que é importante que elas andam juntas, né? Que é esse E-A-T e esse Y-M-Y-L. E-A-T é sigla para Autoridade, Confiabilidade, Especialidade. E Y-M-Y-L é uma sigla em inglês para Your Money, Your Life. São siglas relativamente novas que passam a ideia do que seria. Se você tem um blog, que você expressa a autoridade nele, que você constrói com o tempo, não é possível construir a autoridade de um blog num período curto. Mas se você tem isso, então você bate um dos critérios importantes do Google. Se você passa confiabilidade através da credibilidade, do engajamento que seus usuários têm, seus usuários retornam ao seu site, e você passa um conteúdo honesto e claro, de valor para as pessoas. Isso é um conteúdo que funciona, né? Então você também tem a confiabilidade. E a expertise, a especialidade, também você ganha com o tempo e com a experiência. Se você é um médico, se você é um fisioterapeuta, se você trabalha com pets, se você é um especialista na área. Então você vai passar um conteúdo especializado. Aqui é Your Money, Your Life, é o seu dinheiro ou sua vida. É uma frase em inglês, que basicamente é isso aqui. Não trazer informações imprecisas ou enganosas ou mentirosas, o que afeta a jornada do usuário de forma negativa, podendo afetar a integridade, felicidade, segurança, estabilidade ou saúde do usuário. Você tem que ter a especialidade, a autoridade dentro do que você está falando. Você não é médico e está fazendo artigos de saúde. Entende? Então isso é uma coisa que é considerada de extrema importância pelo Google, você ter a qualificação para falar de determinados assuntos. Então se o assunto é sensível, como o assunto de dinheiro e também de medicina, indicar tratamentos, quem pode fazer isso? É uma pessoa especializada. Inclusive as pessoas vão atrás desses profissionais para obter informações em relação a isso aí. Então se você coloca isso dentro do seu blog, o Google consegue determinar que você não tem essa especialidade. muito dificilmente o seu site será recomendado, mesmo que tenha o AdSense, e muito dificilmente o seu site será aprovado, caso você não tenha sido. Então você precisa dessa qualificação para falar com propriedade sobre alguns assuntos sensíveis. E você precisa, é claro, através desses assuntos, trazer resultados positivos às pessoas. Bastante coisa, eu não quero que vocês se assustem, mas eu estou passando para vocês um conteúdo de mentoria, um conteúdo bem rico e informativo sobre esse assunto. Eu quero que esse vídeo seja pesquisado, encontrado por pessoas que querem entrar no mundo do Google AdSense, e que tenha, que ajude você a aprovar o seu site, você entrar nesse programa do Google, que é maravilhoso, que você, se você ama escrever e quer entrar nesse mercado, que esse conteúdo seja de valor para você. Você pode deixar nos comentários aí, se alguma coisa que eu estou ensinando para você, você não sabia, deixa nos comentários, que eu vou adorar saber. Então isso é um indicativo do que eu estou fazendo aqui um bom trabalho. Como ganhar dinheiro com o Google AdSense, né? Vamos supor, você conseguiu passar por essas duas grandes etapas aqui em cima, e agora chegou o momento de você fazer dinheiro com o Google. Quando você ganha dinheiro, o Google também ganha. É óbvio, né? Que o primeiro item seria tráfego. Seu site não tem visita, não tem dinheiro. Coloca uma loja numa rua sem saída, você não vai ter pessoas passando lá na frente da sua loja. Então é melhor ter uma loja no fim da rua, ou uma loja na esquina? Onde as pessoas passam mais. Da mesma forma, é um site. Se o seu site tem tráfego, logo ele tem monetização. E eu já mostrei para vocês, através do Google, que dependendo do assunto que você for falar, isso implicará diretamente na quantidade de... no resultado monetário do seu blog. você faz a questão do SEO, porque o SEO é a otimização de sistemas de pesquisa. O Google tem muitas redes, são muitos canais dentro do Google. O Google começou com um algoritmo de pesquisa. As pessoas entravam dentro de um site, pesquisavam uma palavra, e clicavam no botãozinho chamado Estou com Sorte. Entravam dentro de um site, e esse site era posicionado, baseado em muitos detalhes, que são os detalhes do SEO. Que hoje existem tantos, que eu poderia preparar uma aula para vocês, para falar sobre eles. Você posicionar o seu site nas redes sociais, isso é você ter uma comunidade por trás de você, ajuda o seu site a ter tráfego. É assim que você monta tráfego dentro da internet. Eu ilustrei a questão da rua, mas como que nós podemos montar a nossa rua? Se posicionar dentro do Google, se posicionar dentro das redes sociais, como Pinterest, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. E criar origens de tráfego. E essas origens de tráfego podem ser aqui, eu estou citando, redes sociais, mas para abrir a mente de vocês, pode ser e-mail, chatbots, tráfego direto, as pessoas acessam diretamente o seu site, redes sociais e o AMP propriamente. E quais são os canais de tráfego do Google? Já que o Google não é só uma rede de pesquisa, como antigamente, quais são os canais que o Google tem. O Google continua com a rede de pesquisa, você pode pesquisar, que você vai ter páginas e sites posicionados dentro dessa rede de pesquisa. Quem paga o Google Ads pode, entra num sistema de leilão para aparecer em primeira página, na primeira página, na primeira posição, onde você receberia mais cliques. Você também tem uma rede chamada Google Discover, que é uma rede de indexação instantânea fantástica. Quando você acessa o Google do seu celular, você vê que não é só uma rede de pesquisa, mas também o Google está a todo momento indicando artigos ali para você. Você tem web stories, semelhante à questão do Instagram, que são aqueles stories que você vê no Instagram. O Google também tem o seu modelo de stories, que são chamados de web stories. Dentro do Google, existe uma ferramenta também específica para a notícia chamada Google News. Você tem a rede de vídeos do YouTube e você tem... Aqui eu coloquei outras redes sociais aqui, não sei porquê, mas na verdade é porque eu estava falando de tráfego, faz sentido. E você pode gerar o tráfego dentro do seu site, não só através das redes do Google, mas através de outras redes sociais, como Facebook, TikTok, Instagram, Quai, são algumas que eu listei aqui. Não deveria estar aqui. Deveria estar em origens de tráfego. Vou colocar dentro de origens de tráfego aqui. Então, agora está certo. Bom, como receber do Google AdSense? Primeiro, o Google AdSense, ele paga por um banco que você cadastrar lá dentro. E esse banco, eu recomendo que seja um banco de câmbio, como banco rendimento, banco remessa online. Se o seu banco pode ter, tem o cadastro de um código chamado Swift e gera para você um outro código chamado IBAN, que são códigos necessários dentro das regras do nosso país, então você pode cadastrar. Eu uso o banco rendimento, que é um banco de câmbio. Então, você vai receber lá mil dólares dentro do banco rendimento. O banco rendimento vai consultar o dólar que ele vai pagar no momento. Você pode configurar para, quando receber o dinheiro, imediatamente ir para a sua conta, porque o banco rendimento faz o câmbio. Então, ele vai fazer o câmbio para um outro banco. Então, entra no rendimento, faz o câmbio, vai para o Itaú, vai para o Bradesco, vai para outro lugar onde você tem uma conta. Então, essa conversão de dólar pode se dar de duas formas. Entrou no rendimento, imediatamente envia ou entra no rendimento segura. Você determina isso. Por que segurar? Porque o dólar, ele é variável. Então, você pode querer deixar o dólar lá, esperar um bom momento para o dólar mudar. O dólar, ele é volátil? R$0,20 não parece muito, mas se você tem uma monetização, por exemplo, de R$80 mil, pode representar R$20 mil a mais na sua receita no final do mês. Então, dependendo do seu caso, pode fazer total sentido você segurar o momento do mercado para você receber o dinheiro. Mas é aqui que você também pode cadastrar diretamente no seu banco. Cada banco tem, cobra uma comissão sobre as taxas de câmbio, taxas de dinheiro que você envia. Então, dependendo do banco, se possa existir taxas maiores, taxas menores. Então, por isso é importante pesquisar isso aí para escolher o banco certo que você queira trabalhar integrado com o Google AdSense. Também nem todos os bancos se integram com o Google AdSense. Então, tem bancos que não fazem isso. Porque não liberam o Swift nem o IBM para você. Então, você pode trabalhar com o Google sendo uma pessoa física e jurídica, para vocês saberem disso aí. E você pode ter conta do AdSense em outros países, tipo Portugal, Alemanha, Estados Unidos? Resposta, sim. Só considere o seguinte. Se você quer ter uma conta em Portugal, você vai precisar seguir as leis de Portugal e você vai precisar integrar um banco de Portugal na sua conta. Que, inclusive, pode ser totalmente diferente do Brasil. Eu, sinceramente, não sei quais são as recomendações de uma conta do Google AdSense para receber em euro e quais são os dados bancários que são solicitados para se ter uma conta integrada de câmbio num país como Portugal ou Alemanha ou Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu sei que solicita o Swift e o IBM, mas em Portugal, o que é? Pode ser outras coisas, pode ter uma outra dificuldade. E você precisa receber nesses países, perfeito? Você não pode ter uma conta criada, domiciliada em Portugal e receber no Brasil. Não existe isso. Então, você vai ter uma conta bancária lá em Portugal, vai receber em Portugal e é lá que você vai receber esse dinheiro, tá? Só para vocês... Espero que tenha ficado claro em relação a isso aí. E como é que funciona o pagamento do Google AdSense? O pagamento do Google AdSense se dá por ciclos. Esse ciclo é sempre de um mês, tá? Do primeiro dia do mês até o final dele. E o AdSense normalmente paga entre o dia 21 ao dia 26 de cada mês. Nós estamos em agosto. Então, eu estou me aproximando aqui do dia 21 até o período do dia 26. Nesse prazo, eu vou receber o valor de agosto? Não. Eu vou receber o valor de julho, que foi o mês passado. Então, o AdSense sempre paga o mês passado no mês sequente, tá bom? Então, isso que quer dizer aqui a questão dos ciclos. E você precisa ter um mínimo de 100 dólares acumulados dentro da sua conta para receber. Se em julho eu ganhei 50 dólares e agora em agosto eu ganhei mais 50 dólares, somei 100. Vou receber? Sim. Acumulou. Se for antes desse período de pagamento, você recebe. Caso ali faltou um dólar, você não recebe, tá? Então, vai acumular até o próximo ciclo. E aí, então, você vai receber. Queridos, esse é o manual do Google AdSense, tá? Uma aula que eu dei aqui de 44 minutos. Eu passei bastante detalhes para vocês sobre o Google AdSense. Esse conteúdo parecia até ser um mini curso que eu poderia vender para vocês, mas eu estou passando gratuitamente para vocês aqui para o conhecimento de vocês sobre o Google AdSense. E para mim, como esse mercado mudou a minha vida, eu gostaria que... Eu sei que também pode mudar a vida de outras pessoas. Eu sou muito grato com essa plataforma do Google, eu trabalhei com essa plataforma do Google e eu vi essa plataforma mudar a vida de muita gente. Pessoas que trabalham certinho, pessoas que fazem tudo certinho, entendem como funciona isso, podem criar um negócio sólido na internet. Se você não quer vender, ah, eu não quero vender, eu não quero aparecer, eu não quero vender produto nenhum, eu não quero ter loja. Você pode ter o Google AdSense, olha que legal. Você pode viver escrevendo artigos e ganhando dinheiro desses artigos. Olha que legal. Você gosta de escrever? Pronto. Tem um notebook, quer viver com um notebook independente, não quer ficar preso ao horário, nem a lugares, o Google AdSense te dá essa oportunidade. A famosa frase de liberdade demográfica existe com o Google AdSense, mas é um negócio, gente, não acontece da noite para o dia. Assim, como qualquer outro negócio, você precisa construir. você vai construindo os pilares, você vai construindo, você vai entendendo, você vai estudando, você vai se especializando. E isso é um negócio. E esse negócio pode se transformar na sua vida um carro-chefe a ponto de você viver só dele. Mas, é comum que as pessoas que entram nesse mercado não consigam viver dele no primeiro mês. Eu sempre digo para as pessoas que querem entrar nesse mundo que você vai começar a ver resultado depois dos seis primeiros meses até o primeiro ano. Porque você tem que considerar o seguinte, você vai precisar aprovar o seu site, ele pode ser reprovado, você precisa fazer artigos, você precisa fazer um blog, você precisa entender sobre gatilhos mentais, copywriting, escrita, SEO. Esses detalhezinhos podem levar meses na sua vida. Então, se você está desempregado nesse momento e mesmo assim se interessa sobre esse mercado, o que eu recomendaria para você? Primeiro, encontra um negócio que vai te monetizar um valor fixo para que você tenha uma saúde para reservar um tempo para se dedicar ao AdSense, para trabalhar nele e construí-lo, como um negócio mesmo. Então, se você começa, você pode dedicar o seu tempo a isso, vai para cima. Se você consegue reservar duas a três horas do seu dia, vai para cima. você vai entrar no mercado bilionário, que é o mercado de monetização de conteúdo, seja de vídeo, seja de site. Então, posso finalizar o nosso conteúdo por aqui. Antes disso, antes disso, saiba que trabalhar com o Google AdSense é gratuito, não precisa pagar para entrar no mundo do Google AdSense. Vai lá no Google AdSense, cadastra, cadastra o seu site e aplica as ideias que eu passei aqui para você, você entra nesse mercado. Tá bom? Mas, antes de terminar a aula, quero mostrar mais uma coisa para vocês. Eu, Thiago, tenho um projeto chamado Academia do AdSense, que é um curso completo de Google AdSense, onde eu ensino você do começo ao fim, com riqueza de detalhes, tudo o que você precisa fazer para entrar nesse mercado do Google AdSense, ter o seu blog, aprovar o seu blog, ter acompanhamento, ter uma comunidade por trás, ou seja, eu vou te ensinar e vou te dar um blog. Então, muitas dificuldades que eu considero para um principiante estão resolvidas aqui com um treinamento desse. Eu não tinha um treinamento desse quando eu comecei no AdSense em 2012. Então, eu tive que buscar e eu gastei muito dinheiro, gastei muito tempo, fiz, podia ter economizado muito mais tempo e dinheiro se eu tivesse um manual, por assim dizer, uma pessoa me assessorando e me direcionando. Então, esse aqui é o meu treinamento de Google AdSense. Eu passo aqui a minha bagagem e a experiência e especialidade nesse mercado de Google AdSense. Só para vocês saberem, o Google AdSense não é um livro aberto, então, tem muitas coisas que você precisa aprender. o Google AdSense tem os seus manuais, as suas regras, mas não é um livro aberto. Perfeito? Se fosse, estava todo mundo tendo resultado com o Google AdSense. Então, como eu estou há 10 anos nesse mercado, só no meu curso de Google AdSense entraram mais de 5 mil alunos, eu já passei por tanta coisa, gente, vocês não podem nem... assim, de reprovações, de aprovações, de monetização, de gente que não monetiza. Então, vocês já podem imaginar o quanto de coisas que eu já passei e que eu já posso dizer que eu sei resolver, que eu sei auxiliar para a pessoa tomar a atitude certa e o posicionamento certo para ter resultado. Sabe quanto custa o meu treinamento de Google AdSense hoje? 149 reais. 149 reais. Você acha que 149 reais vale um treinamento desse? Na minha opinião, não. Não vale. Esse curso vale muito mais do que isso devido a expertise e todo o conhecimento incorporado aqui dentro. Então, você vai aprender tudo sobre o Google AdSense. É um curso focado em Google AdSense. Então, se você quer esse passo a passo, desde como criar a sua conta, entrar nesse mercado, aprender como cadastrar a sua conta, seu site, fazer seu site, até chegar na etapa aqui do banco, olha só, incluir a sua conta bancária, entender a questão dos impostos, você quer esse passo a passo que eu não posso ensinar numa aula só? Você vai ter. inclusive, eu vou ensinar para você outras coisas, como a construção de tráfego em redes sociais, como fazer do jeito certo e seguir as políticas. Inclusive, eu faço até mesmo análise de blogs dos meus alunos e oriento-os através de vídeo, que também pode ser um conteúdo muito rico para você entender qual foi o erro que outras pessoas cometeram para você não cometer também. se alguém aqui, por exemplo, essa aqui fala de receita, você quer falar de receitas também? Qual foi os erros que cometeu aqui? Esse conhecimento eu passo para você. Então, ela está aqui. Só as análises de blog, eu vou dizer aqui para você que já valeria, porque é um conhecimento muito valioso. Todas essas pessoas aqui conseguiram aprovar o blog. Aqui já são pessoas que reprovaram, que eu fiz análise, depois disso, foram aprovadas e trabalham com o Google AdSense. Perfeito, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês a home também, porque eu dou outros treinamentos. O treinamento de Facebook é orgânico, eu dou também, eu ensino você a trabalhar com o Facebook, com o fanpage, grupos, com o seu perfil. Eu dou o meu curso de redes sociais, que eu ensino você a criar os vídeos curtos. Eu ensino como você utiliza a autoridade e o conhecimento, a autoridade que os vídeos curtos hoje estão tendo. para gerar isso aqui, fazer isso gerar AdSense, eu ensino a você a trabalhar com a monetização do Facebook com vídeos, pois o Facebook também monetiza com vídeos. Eu também tenho um curso completo de SEO aqui para você aprender sobre SEO. Todas as aulas, o que é um meta title, descrição, tem todos os detalhes aqui sobre imagens, textos, call to action, você vai aprender SEO, olha a quantidade de aulas que você tem aqui só de SEO para aprender. Eu não vou ficar clicando e mostrando os cursos aqui por dentro, mas já mostrei dois, que é o de AdSense, o principal e o de SEO. E você também tem aqui o redes sociais, que aí é um conhecimento inclusive novo, meu, que eu utilizo para crescer as minhas redes sociais. Eu tenho milhares de seguidores, então esse curso passa esse conhecimento para você. E eu dou o blog também, o blog é uma coisa que eu dou, eu não fico ensinando para as pessoas, agora você vai contratar uma hospedagem, agora você vai construir o seu site, agora você vai subir o seu site, vai subir o WordPress, template, banco de dados, essas coisas. Não, eu prefiro que você foque mais na estratégia do que na construção técnica de blog. Então eu dou o blog para você por um ano hospedado num consultor de sites nesse modelo aqui. Você pode mudar as cores, o design, você pode mudar tudo, mas aqui já tem muitas boas práticas, a prática de transparência, a prática de acessibilidade. Esse aqui é uma estrutura de blog que aprova, tá? Você pode mudar a logo, as cores, design, você pode mudar tudo aqui, certo? Inclusive, deixa eu acessar aqui esse site no modo responsivo aqui. Esse site, ele já vem todo adaptado para os dispositivos móveis, veja como ele é. flexível, né? Então a pessoa vai acessar no celular, o site, o site ele já está pronto para o celular. Imagine você ter que aprender a construir um site desta forma aqui. O meu site, o blog que eu entrego, eu entrego estruturado. E vai ser nesse domínio? Não, é no seu domínio, tá? Isso aqui é só um modelo. Você vai colocar o seu domínio aqui, a sua estrutura, dentro de um servidor VPS, hospedado, de qualidade, para você começar no Google AdSense. Eu entrego a estrutura, e entrego o conhecimento para você. Bom, é isso, queridos. Eu vou finalizar por aqui. Se você tem interesse no passo a passo do Google AdSense, o link, ele vai ficar na descrição desse vídeo, tá? Para você entrar. R$149,00 para você entrar, é uma oportunidade. Amanhã, eu posso mudar esse valor, porque os custos aumentam, né? Custo de servidor, que eu preciso pagar, custos de plugins, custo de suporte, equipe, que eu tenho. Então, aproveita que esse valor ainda existe. Amanhã pode não existir mais. Isso, se você quiser o passo a passo do Google AdSense. Se você entendeu e compreendeu a importância do conhecimento que eu tenho, e que isso pode te ajudar. Perfeito? Você será muito bem-vindo, bem recepcionado. Galera, espero que esse vídeo tenha sido conteúdo de valor para você, e eu estou só pedindo agora, se você é novo aqui no canal, se inscreva. se inscreva, se inscreva, ativa o sininho, que eu ensino muito sobre tecnologia aqui no meu canal, e o Google AdSense é uma das excelentes oportunidades que nós temos. Eu não poderia deixar de passar esse conteúdo aqui, que é a minha especialidade. Muito obrigado, e vejo vocês aí numa próxima. Fui!